1906 Lívia! 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 Onde está o prato de Carolina? Eu não coloquei, senhor! Eu já disse que eu quero um prato de Carolina na mesa. Na noite passada, não sei se não, não sei se não dela. Eu já lhe disse que eu quero tudo da mesma forma como a Carolina deixou antes de morrer. Perdão, senhor. Achei que depois de dois anos o senhor quisesse me desfazer das minhas. Nunca! Como é que eu vou querer me desfazer das minhas graças da Carolina? Escreve um pão em uma paralela. Ai, posso ler? Pode estar na escrivaninha. Pode estar na escrivaninha. Pode estar na escrivaninha. Pode estar na escrivaninha. Rápido! Deve que eu leio para você, você não vai querer minha letra. Descute! Soneto, a Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro, essa menina que descansa e descansa e descansa e descansa. Que lindo! Nossa! Você amava muito a dona Carolina. Amava. Ai, Chiquinha mesmo, querida. Livre, você sabe tocar aquela pouca da Chiquinha Gonzaga, como se chama? Atraente. E a Carolina tanto gostava. Chiquinha Gonzaga, eu só sei tocar a lobra. Então, ao invés de você tocar a coisa, quer te levar a branca pra mim? Não. Quer te levar? Não, eu cantar pro senhor. Sim, dê, dê, dê essa alegria no pobre meio. Ah, não. Será que o senhor pede? Tiva Humão Rua branca, de fogosa, de canto, se é verdade que há uma loura toda das abrigas. Vem tirar dos olhos meus o prato E os seus lábios ofertaram um doce beijo E ela partiram e abandonou assim A lua branca porque elas têm dó de mim Eu vou mandar um plato para o estômago Se eu quero ajuda? Não, se eu der, nós não estimamos Está indo para o estômago Novembro de 2008 A lua, a lisa A lua branca, 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 a Mas não falemos sobre isso, não nos fica bem dizer mais nada. Virginia, essa frase não é da capitula? É, eu sempre quis falar isso. Imaginei. Sou da gente, falaria no momento que fosse. Eu trouxe pra você o Dô Cazumur, que você esqueceu em casa. O livro que nos uniu agora nos separa. É verdade. Eu estava na livraria e também eu, sabe, nos unia, eu... Reli o Dô Cazumur nesses dias. Pra quê? Acho que pra nos ver. Como assim? A história de Bentinho e Capitula, eu acho muito pra isso que é uma nota, sabe? E você acha que Capitula traiu o Bentinho? Antes eu achava que sim, hoje eu já acho que apesar dos defeitos, sabe, das coisas... Era ela que era lá, o Bentinho assim. Que bom que você pense assim, que apesar do seu ciúme, quer dizer, o ciúme de Bentinho, ele não é uma pessoa. Eu comprei esse livro pra você. É centenário Almonaq Machajassi. Eu ouvi e achei a sua cara. Eu não sabia que você ganhava presente em divórcio, né? É que eu achei essa cara, achei que você ia gostar. Obrigada, senhor. Nosso casamento foi bem machajiano. Verdade. Pena que não foi da vida real e sim da ficção. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tem mais jeito. Acabou. Não tem sorte. Não tem o que dizer. São só palavras. Não tem mais jeito. 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 Alô? Oi. Oi. Oi, Helena. Tudo bem? Simão? Sim, sou eu. Oi, eu gosto de estar sabendo. Não sei se... Não sei se... Não sei se... Se minha mãe falou pra você. É assim que você soube? Se alguma pessoa... Não, por quê? Eu não sei se... Da... Da Virgínia? Pois sim, da Virgínia. Daqui eu gosto de você, mas com a impressa no momento. E então, Simão? Então, eu tô aqui esperando. Vem pra gente conversar. Agora eu tô livre, pá, não sei o quê. Não sei se... Mas é claro, Simão. Eu sempre esperei por isso. Ah, então, por favor. Eu tô... Ramiro de pátio pra cá desesperar, legal. Ok. Eu tô indo pra aí agora. Tchau. O pogom, também zit pueda. Bom scriptinho. Comentinho... O avião de volta do Brasil partiram duas horas. Não precisava ter vindo. Devia ter ficado na sua casa cuidando do seu filho. Isso é muito bom. É, é pra você embora. Já estava quase partindo. Então faça uma boa viagem. Eu parei que abdô, e ao menos negaste a tua prestígia. Isso faria alguma diferença para ti? Não, nenhuma. Então, se for só me negar, adeus, meu chico. Adeus. E muito. Solas com isso, venta. Adeus. 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 Senhor Machado, o senhor está muito mal. Eu não estou aqui. Eu não estaria mais aqui. Acho melhor chamar o padre. Não. Não, não quero. Senhor, não quero. Como desejar. Hoje eu vou sair para o seu quarto. É linda. A cenário que eu vou morrer. Eu estou. Eu estou com medo. Minha mente está muito bozada. O que vai passar, senhor Charles? A gente me levanta. A minha vida Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Senhor Machado, você está muito mal. Eu estou com medo. Saia! Saia! Eu estou com medo. 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 Obrigado. Obrigado.